oi gente tudo bem com vocês hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal e hoje é esse meu vídeo e hoje eu vou fazer aqui como que eu faço essas redes aqui no canal eu fico postando aqui já postei três delas da Daphne Musa e eu hoje eu gravei eu gravei aqui uma coisa né e eu quero apresentar para vocês aqui o vídeo pouco espera espera e agora eu vou entrar aqui no aplicativo chamado KineMaster eu aperto aqui no mais para você no YouTube como aqui eu pego um vídeo que na verdade do som que eu faço as coisas eu vou fazer assim eu vou cortar um pouquinho aí eu faço desse jeito eu coloco aqui esse aí e vou eu trago algo vim aqui nas fotos escolha as fotos que eu quero escolher né aí eu vou aperto e vou começar a diminuir as fotos que eu fiz gráficos animação de entrada e se eu escolher um deles que vai ser esse daqui aí vai ser eu vim aqui e faço a mesma coisa só que eu posso escolher outros diferentes se eu quiser aí eu faço assim tá vendo gente eu pego uma foto e eu faço desse jeito se vocês quiserem o aplicativo KineMaster gente é muito fácil de fazer essas coisas esse aplicativo não é pago e eu vou ensinar aqui para vocês aí eu tô fazendo aqui por enquanto para ficar pronto entendeu então vamos começar aqui para ficar com o meu vídeo aí vocês eu vou escolher mais vou mandar como ficou o resultado olha como fica legal eu vou fazer com os outros também gente esse vídeo demora um pouquinho mesmo eu eu acho que é difícil demorado porque eu não gosto é que ele tá muito rápido sério gente aí eu coloco assim eu pego até foto e faço assim aí é só pegar outros entender a gente é muito fácil mesmo eu já tô aqui né fazendo vou apertar aqui aí eu vou mostrar como ficou o resultado amanhã eu vou postar esse vídeo vou postar 4 vídeos por dia se der né por causa que eu tô com o planeta no início gente o volume não pega mas se vocês gostaram do vídeo deixe esse é o vídeo é um pouquinho curtinho mas se vocês gostaram deixe o like e se vocês quiserem assim tchau e aí e aí